A profecia tem um claro propósito Enfatizar a inutilidade e a loucura de se confiar na continuação do reino de Judá e da cidade de Jerusalém As pessoas também não deveriam confiar numa breve libertação do cativeiro babilônico E para tanto, Ezequiel representa em sua própria vida a desgraça e a tristeza da partida para o exílio Mas o que mais impressiona é a postura dos habitantes de Jerusalém Eles zombavam da confiabilidade das ameaças divinas Eles afirmam, o tempo está passando e ainda não se cumpriu nenhuma das profecias das boas profecias ou das más profecias Então, diziam eles, não há motivo não há motivo para esperarmos que o cumprimento das profecias aconteça agora Essa atitude mostra a tendência humana de abusar da paciência de Deus Por isso, é importante atentar para a advertência do último verso Assim diz o Senhor Deus Não será retardada nenhuma das minhas palavras E a palavra que falei se cumprirá Diante das advertências de Deus podemos crer ou duvidar A crença é uma aposta Mas a descrença também é uma aposta Mas a crença em Deus não é uma aposta cega Está baseada no registro de um Deus que cumpriu sua palavra no passado Já há dúvida A dúvida implica em fechar os olhos e os ouvidos para as evidências de um Senhor que está sempre presente E você, crê ou duvida? Que pela graça de Deus você creia de todo o coração Música Música